O meu WhatsApp é de todo mundo É tanta mensagem Às vezes eu me confundo Troquei umas mensagens Com a rapariga Que essas rapariga É viciada e pica Cheguei lá no forró Comecei a dançar A rapariga veio de mim Um beijo roubar A outra filmando tudo Pra me chantagear Disse que se eu não pagasse No grupo dela ia gostar Eu paguei dez reais Pra rapariga Ela só queria Uma dose de pica Eu paguei dez reais Pra ela não gostar O meu vídeo no grupo E meu casamento acabar Eu paguei dez reais Pra rapariga Ela só queria Uma dose de pica Eu paguei dez reais Pra ela não gostar O meu vídeo no grupo E meu casamento ferra Vai, se bora E essa é pra tocar Na sua música Puto com Meu parceiro Um pro cd E o moral de Cascavel Se bora Ah, abração Bora de Alcântara Meu patrão Bora, se bora Porra, montagem E o Jaco Sanz Assim, ó O meu WhatsApp É de todo mundo É tanta mensagem Que às vezes eu me confundo Troquei umas mensagens Com a rapariga Dessas rapariga Velha, viciada e pinga Cheguei lá no corró Comecei a dançar A rapariga Veio de mim Um beijo ropa A outra filmando tudo Pra me chantagear Disse que se eu não pagasse É Eu paguei dez reais Pra rapariga Ela só queria Uma dose de pinga Eu paguei dez reais Pra ela não gostar O meu vídeo no grupo E meu casamento Acabar E eu paguei dez reais Pra rapariga Ela só queria Uma dose de pinga E eu paguei dez reais Pra ela não gostar O meu vídeo no grupinho Malhada Se lascar Sim, porra, vena Toshibasba Joga malhada No paredão É pra dançar Me der, papai Eita, meu patrão O que você desse? Joga aí o Zé Malhada No sua busca.com E pode deixar o pau rolar Ô, comigo assim Devezinho É safadão Bora Hoje tem festa De vaquejada Tem muita cerveja gelada Qui vai tocar O Zé Malhada Então anota um recadinho E diz aí Vai! Os tempestades vaquejadas Tem muita cerveja gelada E vai tocar em azemalhada Então anota um regadinho de zaí pra mulherada Os tempestades vaquejadas E vai tocar em azemalhada E vai tocar em azemalhada Então anota um regadinho de zaí pra mulherada Avisa aí pra mulherada que o vaqueiro já chegou Chegou, chegou Doido pra fazer a boa Avisa aí pra mulherada que o vaqueiro já chegou Chegou, chegou E doido pra fazer a boa Se for a dedezinha O nome dele é dedezinho porroze Oi, abração Avisa aí pra mulherada que o vaqueiro já chegou Chegou, chegou Doido pra fazer a boa Avisa aí pra mulherada que o vaqueiro já chegou Chegou, chegou Doido pra fazer a boa Os tempestades vaquejadas Tem muita cerveja gelada Tem muita cerveja gelada E vai tocar em azemalhada Então anota um regadinho de zaí pra mulherada Os tempestades vaquejadas Tem muita cerveja gelada Tem muita cerveja gelada Tem muita cerveja gelada Tem muita cerveja gelada E vai tocar em azemalhada Então anota um regadinho de zaí pra mulherada Avisa aí pra mulherada o zemalhada chegou Chegou, chegou E doido pra fazer a boa Avisa aí pra mulherada que o malhada já chegou Chegou, chegou Doido pra fazer Diz, diz aí Que a malhada já chegou Chegou, chegou Doido pra fazer a boa Avisa aí pra mulherada que o vaqueiro já chegou Chegou, chegou Puxa, Dedé Bora, Hércules Meu padrão de alquim Eu tô com a vontade Aquele abraço Bora roxar, menino Olha a pegada do Dedé Pode beber, meu padrão Maravilão, com paciência Eita vaqueiro Eu digo Vem, moleque O vaqueiro é carinhoso Vem, moleque O vaqueiro é geloso Vem, moleque O vaqueiro é bom de cama Vem, mulher Sapatão Vem, como é que é Vamos lá Bora, Jax Nos estamos É Samuel O C10 Bora roxar Meu parceiro Vamos lá, Tome Veira Vem, na testa De vaquejada A mulherada Tem ajuda E o vaqueiro Fica doido Vai pegar Pode beber O vaqueiro Vai gritando É diferente O vaqueirada O que basta A mulherada Se mistura com o vaqueiro O nasce tudo Sem a doce Não tem nada E o vaqueiro Que não tem nada De povo Chega no ouvido Delas E começa a chavecar Vem, mulher Vem, mulher Que o vaqueiro É cheiroso Vem, mulher Que o vaqueiro É carinhoso Vem, mulher Que o vaqueiro É bom de cama Vem, mulher Sapatão Vem, mulher Vem, mulher Meu parceiro Cláudio Lanchis Meu parceiro Comenta Oliveira Bora, Tico Bora, Mirão A turma boa Lá de Bom princípio Ei, pra você Hugo Cedês Humoral De Coscovel Se você é malhado O vaqueiro apaixona E bora, vai E na testa de vaqueijada Mulherada Quem agita E o vaqueiro Fica doido Pra pegar Pode beber O vaqueiro Vai de dar É diferente A vaqueijada Ou quem dá A mulherada Se mistura com o vaqueiro Ou não se dura Se abra Se não mudar E o vaqueiro Que não tem nada De povo Chega no ouvido Pelas E começa a chavegar Vem, moleque O vaqueiro é carinho Vem, moleque O vaqueiro é churinho Vem, moleque O vaqueiro é fã de cama Vem, moleque Só pra tu ver Como é que ele é macho Bora balançar, Maria Aluís E a parceira Maria José Lá em Belém De Marino Pernambuco Vai arranjar Meu parceiro Cícero da Teletáxia Vem, moleque Bora, bagaçor Quando eu passei na OAB E o povo falou Agora ninguém segura Se o vaqueiro notou Todo fim de semana Tem barra na fazenda Começa a sexta-feira Anote aí na sua agenda Olha, eu passei na OAB E o povo falou Agora ninguém segura Se o vaqueiro notou Todo fim de semana Tem barra na fazenda Começa a sexta-feira Anote aí na sua agenda Eu tô rozeiro Eu tô estourado No campo eu sou raqueiro E na cidade eu me vogal Eu tô rozeiro Eu sou E eu tô estourado No campo eu sou raqueiro E o povo falou Hugo Cedês O Moral De Cascavel Onde eu passei na OAB E o povo falou Agora ninguém segura Se o vaqueiro notou Todo fim de semana Tem barra na fazenda Começa a sexta-feira Anote aí na sua agenda Onde eu passei na OAB E o povo falou Agora ninguém segura Se o vaqueiro notou Todo fim de semana Tem barra na fazenda Começa a sexta-feira Anote aí na sua agenda Por rozeiro eu sou Eu tô estourado No campo eu sou raqueiro E na cidade eu me vogal Por rozeiro eu sou Eu tô estourado No campo eu sou raqueiro E na cidade eu me vogal Por rozeiro eu sou Eu tô estourado No campo eu sou raqueiro E na cidade eu me vogal Por rozeiro eu sou Eu tô estourado Vem assim ó Assim ó E eu E eu Avisa pra galera, o Zé Malhado já chegou No campo eu sou vaqueiro e na cidade eu sou doutor Avisa pra galera, o Zé Malhado já chegou No campo eu sou vaqueiro e na cidade eu sou doutor Vem pração Um dos CDs do Mão de Cascavel, sua museu todo igual Saco do Saco Bora pração meninas, é pra se apaixonar Eu tô bem passinho Me dê papai Puxa pra dançar Será que é normal? Alguém se apaixona tão de repente Sente saudade até ficar doente Tarei de amor Não dá pra entender Será que eu tô vendo tudo errado? Meu pobre coração tá apertado e doente Me diz aí Será que vai passar? Será? Grande apaixonado eu estou Será que vai passar? Será? Ou será que eu vou morrer de amor? Será que vai passar? Será? Grande apaixonado eu estou Será que vai passar? Será que vai passar? Ou será que eu vou morrer de amor? Será que vai passar? Ou será que vai passar? Ou será que vai passar? Será que eu vou morrer de amor? Ou será que eu vou morrer de amor? Será que vai passar? Será que vai passar? Grande apaixonado eu estou Será que vai passar? Será? Ou será que eu vou morrer de amor? Bora, Benanias, Bárbara Rocha É madrugada, eu aguardado Altas horas da manhã pensando em você É madrugada, eu aguardado Altas horas da manhã pensando em você Vé pro meu carro, saio pras ruas O pensamento perturbado e querendo te ver Não sei se é amor, é mais forte que eu Eu não consigo controlar, então vou te dizer Tô quebrando a barreira entre você e eu Eu ainda tô com ela, mas quero é você Meu coração quer você Eu vim aqui só te dizer É madrugada, eu aguardado Altas horas da manhã pensando em você Vé pro meu carro, saio pras ruas O pensamento perturbado e querendo te ver Não sei se é amor, é mais forte que eu Não consigo controlar Bora cantar agora com meu amigo de Alcântara comigo assim, ó Daquele jeito pra usá-lo Vai, vai, vai Eita, meu parceiro da malhada É ao vivo, meu rapaz Que festa bonita E tá matado, hein Que coisa bobeira Bora, Benanias, Alcântara Querendo te ver Não sei se é amor, é mais forte que eu Eu não consigo controlar, então vou te dizer Tô quebrando a barreira entre você e eu Sei cair nas arcoeiras, mas quero é você Meu coração quer você Meu coração quer você É madrugada que festa bonita Acabou demais, Alcântara Cuidado que o cara é pingoso, hein Vai ver suas gravações Bora, Hugo Chedez Ao vivo Eita, o chão Tom, chão Tom, chão E o Zé Quintos Pouco, hein, de Alcântara Mais um sucesso Zé Malhada e de Alcântara com o Rô Montalho Tá estourado Sim, bora, já que o saco mais ou menos assim, ó Tô apaixonado por você, morena É tão complicado e não me vale a pena Sim, bora, já Bota as minhas parceiras de Alvão, lá em Valência Lungo Cedez, o Moral de Cascavel Deu jeito inocente E eu tão carente, fui me apaixonado Mas é complicado, pois eu sou casado e não posso negar Não posso esconder, eu amo você, não dá pra negar Se eu digo que não, mas o coração vai me entregar Eu tô apaixonado é por você, morena É tão complicado e não me vale a pena Vou chamar, vou cantar comigo, meu parceiro de Alcântara Porra a vontade Eu tô apaixonado é por você, morena Eu tô apaixonado, meu parceiro de Alvão Não posso esconder, se eu amo você, não dá pra negar Se eu digo que não, mas o coração vai me entregar Tô apaixonado por você, morena É tão complicado e não me vale a pena Eu não vou mais me apaixonar Também não vou te perdoar Tudo que você quis pra mim Foi só me ver sofrendo assim Ei, então você é malhada, vai malvar Pode ter certeza que um dia essa tristeza vai chegar ao fim Talvez um dia você se arrependa e também vai correr atrás de mim Aí vai ver o mal que você fez por ter deixado eu aqui sozinho Por te querer Eu cuidei de você e você nunca quis cuidar de mim Eu não vou mais me apaixonar Também não vou te perdoar Tudo que você quis pra mim Pois vai viver sofrendo assim Pode ter certeza que um dia essa tristeza vai chegar ao fim Talvez um dia você se arrependa e também vai correr atrás de mim Aí vai ver o mal que você fez por ter deixado eu aqui sozinho Por te querer Por te querer eu cuidei de você e você nunca quis cuidar de mim Eu não vou mais me apaixonar Também não vou te perdoar Tudo que você quis pra mim Tudo que você quis pra mim Pois vai viver sofrendo assim Eu não vou mais me apaixonar Também não vou te perdoar Tudo que você quis pra mim Pois vai viver sofrendo assim Pode, eu canto, pode, bebê E aí, chás? Ô, impressão! Ó o sofrimento do maiado aí, menino Ô, ô, ô Sim, bora, chás! Ô, meu parceiro de Alcantão, vamos falar de cara Meu telefone toca insistentemente Eu deitado com ela e você na mente Mas se fecho os olhos vejo só você Já não vejo a hora de amanhecer Vou sair na rua e te encontrar E poder te falar Meu amor, eu quis só te dizer Meu amor, eu preciso de você Eu sofro por ela e vivo a te amar Sem você já não dá Meu amor, eu quis só te dizer Meu amor, eu preciso de você Eu sofro por ela e vivo a te amar Sem você já não dá Chá, chama Jax Se é mais um do Zé Malhado Vou falar de coração Ei, coração Se for dirigindo o meu Mas não for perder, me chame Eu vou Fala, Jax, assim, ó Zé Malhado em ritmo de semestre Vou levar só Um você desce Meu telefone toca insistentemente Eu deitado com ela e você na mente Se fecho os olhos vejo só você Já não vejo a hora de amanhecer Pra sair na rua e te encontrar E poder te falar Meu amor, eu preciso de você Meu amor, eu quis só te dizer Eu sofro por ela e vivo a te amar Sem você já não dá Meu amor, eu quis só te dizer Meu amor, eu preciso de você Eu sofro por ela e vivo a te amar Sem você já não dá Ei, coração Ei, coração Ei, coração Eu vou acabar com o bebê apaixonado, hein Só na abração Sem você já malhado em ritmo de branca Hugo Cedês Humoral De Coscovel Chupiru, piru, 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 piridon Ei, ei, oh Chupiru, piru, piru, piridon Ei, ei, oh Tô precisando conversar Vamos sentar e dialogar Esse mistério entre nós dois Eu vivo só te procurando Teus carinhos implorando E você deixa pra depois Eu sei que eu fui um do pago Com meus erros do passado Dá pra ver no seu olhar Mas hoje estou me redimindo Tô chorando igual menino Pra você me perdoar Tudo que eu faço é só te amar Te amar E você vem dizer que já não dá Não dá Mas tudo que eu faço é só te amar Te amar E você vem dizer que já não dá Não dá Ei, sofrense Tô precisando conversar Vamos sentar e dialogar Esse mistério entre nós dois Eu vivo só te procurando Teus carinhos implorando E você deixa pra depois Eu sei que eu fui ocupado Com meus erros do passado Dá pra ver no seu olhar E hoje estou me redimindo Tô chorando igual menino Pra você me perdoar Tudo que eu faço é só te amar Te amar E você vem dizer que já não dá Não dá Tudo que eu faço é só te amar Te amar E você vem dizer que já não dá Não dá Ei, meu padrão O coração, olha a sua força para E só passa com a vida Rosca esloba Ei, danada, mexeu com meu coração Chama, dedé Puxa Ei, que saudade Meu peito padece Correndo da leste Que me faz lembrar Menudo jeito, perfume, cabelo É só sentir teu cheiro Eu prometo a chorar Menudo dia que eu te conheci Tu não viu, mas sorri E olhei pra você Não rolou nada E não dormiu direito Dentro do meu peito Só dava a você Peguei o pico Tempo sem te ver Eu não consigo mais me esquecer Peguei o pico Tempo sem te ver Eu não consigo mais me esquecer Ei, coração No primeiro dia não rolou nada Mas depois o negócio Pelo meio fogo Cheio de jato O negócio é bom Hugo Cedeus O moral de Cascavel Ei, safoninha choradeira Pode provisar que é nóis Essa vai ficar bom assim Segura assim Ai, que saudade meu Que tu padece Correndo da leste Que me faz lembrar Menudo jeito, perfume, cabelo Só sentir teu cheiro Começa a chorar Tempo num dia que eu te conheci Tu não viu mais sorrir E eu olhei pra você Não rolou nada E não dormi direito Dentro do meu peito Só dava a você Nem que eu passe o tempo Sem te ver Que nem passei Nunca mais eu vou te esquecer Eu passei muito tempo Sem te ver Da nada Mas também nunca esqueci Segura assim Nem que eu passe o tempo Sem te ver Eu não consigo mais te esquecer Nem que eu passe o tempo Sem te ver Eu não consigo mais te... Segura de Alcântaro Eu passei os teclados Bora até dezembro Eu passei o jardim Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto